Quando a gente fala de jumento, burro ou mula, o que te vem à cabeça? Ah, eu sei que vocês pensaram na má fama dos bichinhos, mas a gente vai acabar agora com esse preconceito. Aqui na Expo Inter, as orelhas compridas e altivas chamam a atenção. Os visitantes acham fofo e querem até tirar foto. Mas além da beleza, a gente descobriu que a mula e o burro são animais excelentes para o lazer. Além de conhecer e ver todos os animais, eles também têm um trabalho para fazer. Então, a Expo Inter serve também como uma forma de turismo. Isso, é uma viagem de estudos. Não desmerecendo os cavalos, mas assim, você vai ter um animal mais resistente. E questão de doença, também ele é bem mais resistente. Então, você vai ter economia com medicamento veterinário. Vai ter um animal que faz serviço por dois cavalos e vai ser um animal confortável para você ir nos seus passeios de final de semana. Mas e a diferença entre jumento, burro e mula? Vocês sabem? O moar é originário do cruzamento de duas espécies diferentes. Você cruza o asinino com o equino. Através desse cruzamento, sai o moar. Se for do sexo masculino, é o conhecido burro. Sexo feminino, a mula. Devido ao cruzamento de duas espécies diferentes, ele se torna híbridos. É um dos animais que não procriam. Claro que os moares, como são conhecidos o burro e a mula, não servem só para passeio. Por isso que os criadores trouxeram os animais para a Expo Inter. Eles também são ótimos para o trabalho rural, pois são fortes e resistentes. Esses aqui vieram de Itapetininga, que fica no interior de São Paulo. E a ideia é mostrar aos visitantes da Expo Inter que os moares são uma ótima opção para a lida do campo. O nosso intuito é mostrar para o pessoal do Rio Grande do Sul que a cultura dele é bem voltada ainda para o cavalo crioulo, para eles conhecerem aquilo que a gente faz no estado de São Paulo e, lógico, está abrindo mercado também. Essa aqui é a Zaga da Gameleira, o nome dela. Agora, eu queria que tu explicasse por que ela tem esse nome, como é que é a origem, como é que vocês escolhem esses nomes? Na verdade, lá no Criatório, todo ano a gente escolhe por letra alfabética. Então, como ela é geração 2020, foi letra Z. Geração 21, letra A. Então, assim sucessivamente. E esse ano, 2024, está na letra? D. Todos os animais que nascerem em 2024, será a letra D. Então, tá. E aí o pessoal me disse o seguinte, que a Zaga é bem mansinha e que eu posso montar na Zaga. Eu vou fazer essa tentativa, então, vou me aventurar e vocês vão me ajudar. Como é que eu faço? Eu não sei nem como é que eu monto na Zaga, mas o pessoal aqui vai me ajudar. Como é que eu faço? A gente vai estar te auxiliando e você vai ter o privilégio de montar uma mula, que é considerada a segunda melhor mula do Brasil na categoria dela até cinco anos e meio. Que privilégio. Então, tá. Para que lado eu vou, então, agora? Para o outro lado, aqui pela frente, olha, não sei nem isso, ó. Tá, vou aqui. Ai, deixa eu pedir para o pé aí. Segura para mim aqui o microfone. Consegui subir, desafio número um agora. Coloco o outro pé aqui. Vou dar uma voltinha? Como é que eu faço? Isso? Viro para cá? Então, ó. Olha, deu tudo certo. Consegui me equilibrar na Zaga e ela foi gentil comigo. Pronto, Zaga? Muito obrigada pelo passeio. Agora já posso descer. Ha, 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 ha.